Aqui é uma panela de preferência antiaderente, vou adicionar o leite condensado, são 395 gramas, uma latinha, uma caixinha, uma colher de sopa de margarina ou manteiga, pode ser com sal ou sem sal. Deixarei o link na descrição do vídeo para quem quiser comprar essa panela aqui, ela é ótima, não gruda mesmo, agora vamos misturando até ele ficar no ponto de brigadeiro. Prontinho, chegando nesse ponto vamos desligar, aqui vamos untar. Transcrição e Legendas Pedro Negri